Esse é o terror da Norte, zero um da putaria, porra Pode mandar pra elas que elas gostam Fica com vida louca, isso já virou vício Ela quer tomar dentro da treta Ela senta no carro, bicho, ela morreu Até o mar, ela senta no carro, bicho, ela morreu Ela senta no carro, bicho, ela morreu Até o toaí Não tô entendendo Todas que o pai tá traçando Tão engravidando E tão me ligando Já até me apelidaram Magno de papai do ano Tá estirando Leival Vou ter que parar com as zorra De comer cachorra Senão essas puta doida Vão levar minha grana toda Vou ter que parar com as zorra De comer cachorra Senão essas puta doida Vão levar minha grana toda Vou ter que parar com as zorra De comer cachorra Senão essas puta doida Vão levar minha grana toda Ela quer tomar dentro da teta Ela senta no carro Bicha, ela não vai lever minha grana toda Ela quer tomar dentro da teta Ela senta no carro Fica com os vida louca, isso já vira ouvinte, ela quer tomar dentro da treta Ela senta no carro, bicha, ela quer tomar dentro da treta Ela senta no carro, bicha, ela quer tomar dentro da treta Ela senta no carro, bicha, ela quer tomar dentro da treta Não tô entendendo, todas que o pai tá traçando Tão engravidando e tão me ligando Já até me apelidaram, magro de papai do ano, tá tirando Leival Vou ter que parar com a zorra, de comer cachorra Senão essas puta doida vão levar minha grana toda Tem que parar com a zorra, de comer cachorra Senão essas puta doida vão levar minha grana toda Tem que parar com a zorra, de comer cachorra Senão essas puta doida vão levar minha grana toda Ela quer tomar dentro da trenta, ela senta no carro, bicha, ela morra Neyval, pode mandar pra elas que elas gostam O Didi Joseph vai te dar uma massa Os gags, os gags tenta presente porra O O O O O O O O